2 horas e 22 minutos, terça-feira, a gente está aqui batendo um papo com o doutor Rodrigo Sodero, advogado, nos orientando aí sobre a correção do fundo de garantia por tempo de serviço. Cheio de dúvidas, a gente tem muita dúvida, ele está aqui justamente para nos ensinar tudo isso. Então a gente já sabe que o dinheiro não vem para a sua mão, a não ser que, em algum caso, você possa resgatar o fundo de garantia. A gente já sabe que não existe nada confirmado, ainda existem alguns pareceres favoráveis. Agora tem uma perguntinha bem interessante aqui, Rodrigo, da Regina, que é da tua terra, lá de Pindamonhangaba, ela diz o seguinte, Sol, caso eu venha a ganhar essa revisão do fundo de garantia por tempo de serviço e nesse meio tempo, porque a gente sabe que a justiça é lenta, eu vier a falecer, quem tem direito a recuperar esse dinheiro? Legal, bacana a pergunta dela, também é uma dúvida de bastante gente, não é? Quem tem direito a resgatar esse fundo de garantia? Bom, primeiro, pensionista do INSS. Os dependentes que são registrados lá no INSS, que recebem a pensão por morte, são eles quem tem direito a sacar o fundo de garantia. Caso não existam esses dependentes para fins previdenciários, aí são sucessores comuns. Por exemplo, um filho maior de 21 anos de idade, ele não é dependente lá no INSS, mas se não houver dependente recebendo a pensão por morte, ele tem direito a sacar o fundo de garantia. Entendi, porque a justiça realmente, no parecer favorável ou não desse processo, leva um bom tempo, né, Rodrigo? Leva só, leva. Infelizmente, a gente não consegue nem dar uma previsão para o pessoal, porque não depende da gente, não é? Pode demorar. Exatamente. Então, é assim, se você entrar com a revisão, não fica fazendo planos e gastando antes do tempo, não, né, Luquinha? Pois é, foi ótima essa pergunta, que muita gente estava perguntando quanto tempo pode demorar. Então, tem que ter paciência mesmo, né? Bom, bora ficar por dentro agora das curiosidades do dia de hoje. Olha que legal, gente, uma moto capaz de viajar até 500 quilômetros com 1 litro de água. Incrível, né? Parece um sonho, mas é o resultado do sistema criado pelo funcionário público Ricardo Azevedo. A Moto Power H2O utiliza os princípios da propulsão por hidrogênio. Já conhecida aí da indústria automobilística, a inovação foi fazer o sistema ser acoplado a uma moto. Muito legal ser aqui no Brasil. É legal, mas aqui acho que não vai funcionar muito, não. A gente não tem água nem para beber mais, está ficando caro demais. É verdade, não é só. Vai entender, né? É melhor, né? Melhor do que depender do petróleo, né? Bom, e na Alemanha, um esquilo foi preso por perseguir uma mulher. Segundo a polícia, o esquilo seguiu a moça de maneira exaustiva, o que a deixou assustada e a fez ligar para os policiais que prenderam o pequeno infrator. Como a pena, o animal, ele foi aí alimentado com frutas, bebeu água e foi acariciado. Bonitinho, né, só? Mas foi preso, viu? Acredito que a mulher ligou para a polícia dizendo que o esquilo estava seguindo ela. Com medo do esquilo e vai chamar a polícia? Ah, Pedro Moriano. Bom, só lá fora mesmo que acontece tudo isso. Bora falar sobre o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, essa revisão aí que muita gente está mexendo. A pergunta agora vem, deixa eu pegar aqui, do João Paulo, o João Paulo que mora em Trememberi, diz o seguinte, Sol, só as pessoas que foram registradas a partir de 1999 têm direito? Por que ele faz a pergunta? Ele diz que ele era registrado de 97 até 98, em 99 ele foi demitido e aí ele voltou ao trabalho, graças ao bom Deus, em 2004. Ele pode ter direito a essa revisão? Pode sim. O período da revisão é de 1999 em diante. Obviamente que como você não teve registro nesse período de 99 até 2004, não há depósito de Fundo de Garantia, para esse período não há que se falar em revisão. Mas de 2004 em diante, como existem depósitos, você tem direito sim a discutir a revisão do Fundo de Garantia. Deixa eu só fazer, antes da gente ir para a última perguntinha, que está rapidinho, fazer uma observação aí. Você deve verificar se há depósito ou não do Fundo de Garantia, acompanhar, faz o registro aí, faz o seu cadastro na Caixa Econômica Federal, porque se não tiver depositando, você já corre logo, né, Luquinha? Tá, tem gente que está comentando aqui, só que não tem condições, de repente, e também o sindicato não realiza esse tipo de trabalho de fazer a revisão. Como que uma pessoa que está em casa pode pedir essa revisão? Lucas, tem que contratar um advogado, não é? E normalmente, não são valores, os honorários advocativos não são valores exorbitantes para um tipo de ação como essa, sabe? Então as pessoas devem consultar um advogado, saber qual é o valor que se cobra para ingressar com esse tipo de processo, normalmente um valor fixo e um valor lá no êxito, um percentual no êxito, caso a ação seja procedente. Então não tem outra saída, precisa contratar um advogado. Bom, é basicamente isso. Ok, então. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo está terminando, a gente vai marcar um outro programa com o doutor sobre auxílio-doença, que tem bastante pergunta aqui também. Beijo para o seu pai, beijo para a família, para a avó que ganhou no Vale do Carve. E a gente te espera de volta, Rodrigo. Obrigado, senhor. Obrigado, Lucas, pelo convite de novo. Obrigada. Bora, bora, Lucas. Bora nós, gente. Obrigado pela participação de todos vocês, pelo carinho, um beijo forte, grande abraço. Amanhã o assunto eu achei bem interessante. Você acredita em premonição e transmissão de pensamento? Sim. Pois é, tem gente que não acredita, a gente vai aprender juntinho amanhã, dia de papo cabeça. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo vai ser feliz e esquece da opinião dos outros, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.